Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo especial de comemoração pelos 900 mil inscritos, falarei sobre os 5 carros de combate que considero como os mais letais em todo mundo. Ontem o canal atingiu mais uma marca muito importante, os 900 mil inscritos e a 180 milhões de visualizações, uma marca que devo totalmente a vocês que estão sempre visitando o canal, assistindo os vídeos, deixando likes e comentários. É graças a vocês que o canal vem ganhando cada vez mais relevância, conseguindo atrair uma média de mais de 1.200 novos inscritos todos os dias, e com mais de 8 milhões de visualizações todos os meses. Por isso, a vocês, mais uma vez, o meu muito obrigado. E como já é tradição aqui no canal, a cada 100 mil inscritos eu faço um vídeo especial, e dessa vez, o vídeo será um top 5 dos meus carros de combate favoritos. Listas desse tipo são muito subjetivas, já que é difícil comparar veículos cujas características e capacidades são mantidas em segredo por razões óbvias. Por isso, vou me limitar a citar os 5 carros de combate que, na minha opinião, são os melhores em operação hoje no mundo. Vamos começar pelo britânico Challenger 2, um dos blindados mais pesados do mundo, com um peso que pode ultrapassar as incríveis 75 toneladas. Todo esse peso se traduz num carro de combate muito bem blindado, vindo equipado com um tipo especial de blindagem conhecida como Chopperhan. A sua composição exata é um segredo bem guardado, mas sabe-se que é composta por múltiplas camadas de cerâmica, alternadas por camadas de aço e de material plástico elástico, resultando numa blindagem muito resistente e também muito flexível, sendo teoricamente capaz de absorver impactos diretos de munição cinética do tipo flecha. O Challenger 2 é o único entre os blindados da OTAN com relação ao seu canhão, que é de alma raiada, ou seja, o interior do cano é preenchido por estrias helicoidais, o que significa que os projéteis disparados por ele não são tão velozes como os disparados por outros blindados, mas são muito mais certeiros e precisos. O Merkava é, sem sombra de dúvidas, o melhor carro de combate para o deserto atualmente em operação no mundo. Foi desenvolvido por Israel nos anos 70 e entrou em operação no começo dos anos 80, demonstrando incríveis capacidades de combate no deserto, com lagartas especialmente desenvolvidas para esse tipo de terreno e filtros especiais que impedem a entrada de pó e areia no motor e em partes sensíveis do veículo. Mas a verdadeira revolução surgiu em 2004 com o Merkava Mark IV, uma versão completamente redesenhada, com uma nova eletrônica e um novo motor. O blindado tem um perfil bem reconhecível, com uma torre em formato de cunha muito característica, o que contribui para desviar projéteis inimigos. A composição da sua blindagem é um segredo muito bem guardado, mas sabe-se que se trata de materiais compósitos com camadas intercaladas de cerâmica. O seu canhão de alma lisa de 120 milímetros foi totalmente desenvolvido em Israel, capaz de disparar munições no padrão da OTAN e também mísseis antitanque. Em 2010, o Merkava começou a ser equipado com o Trophy, um revolucionário sistema de proteção ativa que ataca os projéteis inimigos antes de se chocarem com o veículo. Trata-se de um sistema tão eficiente que nenhum Merkava Mark IV com o Trophy foi perdido em combate. Se há uma coisa que a Rússia sabe fazer bem, são carros de combate, e o T90 é a prova viva disso. Entrou em operação no início dos anos 90, mas passou por muitas modernizações recentes, resultando num blindado incrivelmente moderno. A última versão vem equipada com um avançado sistema de controle de tiro, Kalina, capaz de acompanhar alvos em movimento com incrível precisão. O seu canhão de alma lisa de 125 milímetros, apesar de não disparar projetas tão velozes como os canhões de 120 milímetros da OTAN, é conhecido por ser muito preciso, uma característica que é associada a sua elevada cadência de tiro, graças a um eficiente sistema de recarregamento automático, o transforma num canhão muito letal e temido pelo ocidente. Como já é tradição entre os blindados russos, o T90 é surpreendentemente leve e compacto, pesando menos de 50 toneladas, o que lhe confere uma excelente mobilidade em qualquer tipo de terreno, uma característica importante num país como a Rússia. A versão mais recente recebeu um novo canhão, um sistema atualizado de controle de tiro e novas câmeras de alta definição de visão noturna. Nos anos 70, os Estados Unidos estavam ficando perigosamente para trás na corrida dos carros de combate e enquanto operavam o M60 Patton, a União Soviética operava blindados muito mais avançados e letais como o T-72. Eles precisavam com urgência de um blindado realmente moderno e em resposta a isso, em 1980, surgiu o M1 Abrams. Tinha uma característica única, uma turbina gás ao invés de um motor diesel tradicional, resultando numa potência incrivelmente elevada, mas à custa de um altíssimo consumo de combustível. Desde a Guerra do Golfo de 1991, o M1 Abrams esteve presente em todos os conflitos onde os Estados Unidos se envolveram. Com toda essa experiência acumulada, se traduzindo em versões bem adaptadas, como por exemplo, a versão M1-A2 CEP-V3, prevista para entrar em serviço em 2019, recheada com atualizações tecnológicas super avançadas, como um datalink que permite que um alvo seja atacado por outros blindados por meio de mísseis anti-tanque, mesmo que esse alvo não esteja visível para eles. E também uma blindagem no assoalho especialmente preparada para resistir aos perigosos IEDs, sigla para dispositivos explosivos improvisados, e a possibilidade de sair já de fábrica com o sistema israelense Trophy de defesa ativa, o mesmo que equipa o Merkava Mark IV. No top 5, não poderia faltar a família de blindados alemães Leopard 2, vistos como os melhores carros de combate de toda a Europa Ocidental. Foi introduzido no início dos anos 80, iniciando uma longa série de atualizações e modernizações, resultando no século 21, no muito moderno Leopard 2A6M, uma versão mais adaptada ao combate em cidades e com um reforço especial no assoalho contra os Iedes. Se os russos são conhecidos por fazerem excelentes blindados, os alemães são conhecidos por fazerem excelentes canhões, algo que fica bem evidente ao vermos o Rheinmetall L55 de 120mm de alma lisa. Um canhão capaz de disparar projetos cinéticos do tipo flecha a incrível velocidade de quase 2 mil metros por segundo, transformando-o num dos canhões mais letais do mundo. O Leopard 2A7 Plus, que começará a ser entregue agora em 2019, promete tornar o blindado ainda mais eficiente no combate em zonas urbanas. Além desses cinco carros de combate que referi, gostaria de citar também o T-14 Armata russo, que promete revolucionar a guerra blindada no século 21. Infelizmente não se sabe muito sobre esse blindado e tudo que há disponível são informações dadas pelo governo russo e pelo fabricante, mas se tudo aquilo se confirmar, então os carros de combate poderão ser divididos entre o antes e o depois do T-14 Armata. Há um link aqui na descrição com um vídeo feito por mim sobre esse veículo. T-15 Armata. Seize-fire. T-15 Armata. T-17 Armata. T-17 Armata. T-17 Armata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.